Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca, São Paulo no programa de hoje, atrações aqui da nossa querida cidade de Franca as três atrações, Pratas da Casa a primeira atração, dois companheirões da gente aqui de longa data estou tendo o prazer de receber Rico e Alex a segunda atração, uma moça que teve aqui há pouco tempo para a nossa felicidade estar de volta estou falando de Alê Ferraz e a terceira atração, pela primeira vez aqui no Prosa, Café e Viola espero que seja a primeira de muitos também aqui de Franca, Gustavo Borges já já nós estamos de volta, você não sai daí não manda coa o cafezinho, que o nosso já está coado aqui rapidinho e estamos de volta o Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo atendendo todo o Brasil pela internet acesse www.palaciodasferramentas.com.br e descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique o Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento acesse www.palaciodasferramentas.com.br Churrascaria Recanto do Cupim para você que gosta de saborear um bom churrasco vem até nós mais uma deliciosa opção para Franca e região e além do rodízio servimos também variados pratos à la carte e o suculento cupim casqueirado churrascaria Recanto do Cupim com estacionamento próprio playground e música ao vivo todos os dias rua Célio Cerqueira 1807 no complexo Galo Branco diz que entrega 3723 0007 churrascaria Recanto do Cupim o parabrisa do seu carro está trincado quebrou? vem pra cá leão acessórios o vidro da porta não sobe tá emperrado leão acessórios mão de obra especializada ótimos preços e facilidade para pagar em até seis vezes nos cartões Visa e Mastercard parabrisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais em Franca rua Frei Germano 2268 anexo ao posto 3 colinas na estação fone 16 3720 7600 leão acessórios na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você na ótica visual você é especial e pode contar com toda assistência parcelamos em até dez vezes rua Voluntários da Franca 315 bairro Estação fone 3721 0689 venha realçar seus olhos com muito charme e visual voltando com o nosso prosa café e viola diretamente aqui da churrascaria recanto do cupim pra começar a nossa festa de hoje estou tendo o prazer de receber Rico e Alex e aí acabou como é que você tá Rico? como é que você tá? com mais nós tá bem como sempre você tá bem né? é uma satisfação e um prazer pra gente estar aqui no programa seu esses companheiros todos que você citou aqui que tá com a gente esses parceiros que é tudo da nossa linhagem da moda sertaneja pra gente ter uma satisfação enorme estar aqui fazendo essa prosa café e viola com você hoje muita moda boa prazer é sempre meu Rico e aí Alex tudo bem? abraço a você Ronaldo abraço a todo o pessoal de casa todo o pessoal presente prazer imenso estar no seu programa pela primeira vez como você disse a primeira de muitos né? com certeza ter certeza vamos estar juntinho com vocês aí coisa boa bom quero ver esses dois acabou de cantar que eu já tava sabendo que esses dois tinham juntado os bigode há um tempo e tava doidinho pra ver vamos fazer isso? cantar e depois vamos continuar a prosa? bora cantar um modão aqui bem do estilo do programa pra você de casa aí e você que tá curtindo o recanto o copinho é mais ou menos assim qual é que é a moda? carro de boi vamos lá divino, Dona Luzeto pode ser? é clássico olhando no carro de boi eu fiz a comparação comparei a minha vida a um velho carretão o meu lamento é igual ao gemido de um cocão que vai pelo chão do mundo chorando chorando na escuridão carro de boi carro de boi que levou carga pesada meu peito também carrega saudades da minha amada saudades da minha amada saudades da minha amada as rodas do velho caro deixaram marcas no chão carrega no passado bem distante e hoje é recordação assim é a minha vida nas marcas da ilusão são rodas que ainda rodam na estrada a solidão caro de boi carro de boi carro de boi que levou carga pesada meu peito também carrega saudades da minha amada Saudades da minha amada Saudades da minha amada Mas este carro de dois Não pode mais carrear Madeira velha e quebrada Não serve pra trabalhar Eu também estou sentindo As minhas forças a acabar O tempo é o carreiro E o carro vai encostar Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudades da minha amada 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 Ficou alinhado? Ah, ficou alinhado Aliás, vocês conhecem desde menino Vocês devem cantar desde cedo lá no Patricio Paulista da Vida Ah, o Alex aqui já é músico das antigas Então entende bem de voz E o pessoal tem falado, graças a Deus A gente passa nos eventos, nos shows Que o dueto ficou bonito E o importante é você achar o dueto certo A melodia certa das vozes Foi importante O resto a gente dá um jeito, dá uns gritos aí A gente acredita que tem muito a melhorar ainda Devagarinho a gente vai chegando Os ponteiros no eixo Mas não tem que chegar mais nada não, tá bom demais da conta? Exato Vou mandar um recadinho aqui, daqui a pouco quero ver vocês cantarem mais Tem mais Rico e Alex pra vocês Agora o recadinho vai pra você aí Que tá precisando de Uma armação nova pro seu óculos A lente tá arriscadinha Ou quer trocar com o óculos de sol novo É o seguinte, dá um pulinho lá na ótica visual A ótica visual que fica ali na rua Voluntários da Franca na esquina com a Praça da Estação No coração da Estação Aqui na cidade de Franca Você que tá na região vale a pena dar um pulinho aqui também São quase 40 anos de tradição Oferecendo o que há de melhor em ótica São as melhores marcas, vários modelos E um preço muito justo esperando você Lá na rua Voluntários da Franca Na esquina com a Praça da Estação Ok? E lembre-se, o nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceiro aqui do Proza Café e Viola Você que tá ligando a TV agora Hoje nós estamos recebendo aqui Pra minha felicidade Com certeza pra de vocês Rico e Alex Mas você pode curtir também as reprises do programa E aproveita e não sai daí mais não Pra você curtir que o programa tá bom demais Mais um badão, Rico O que que vai? Vamos de moda boa Vamos de velho amor Ô, rapaz É bonito demais Antes disso que você manda um abraço especial A pessoa que tá sempre ligada com a gente Encontrei com ele esses dias Por aí E combinou de vir aqui no seu programa Grande empresário Ademir Prado Sou de casa aí Grande empresário aí Que faz eventos e shows pro Brasil inteiro Abraço, Ademir Obrigado por trazer o Rico e Alex aqui também No programa do Proza Café e Viola Vamos lá de modal Obrigado a vocês Vai lá Velho Amor Com o Rico e Alex No chão que eu pisei Você já pisou Amor O ar que eu respirei Você respirou Da água que eu bebi Você já bebeu O pão que eu comi Você já comeu Amor, meu velho amor 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 que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com a sua saúde Fiz pra você Todo ao que pude Ainda sou homem O pranto que eu chorei O pranto que eu chorei Você já chorou Você já chorou Amor Amor que sofre e não reclama Amor que sofre e não reclama Amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude E acabei com a sua saúde Fiz pra você Fiz pra você Todo o mal que pude Ainda sou homem Que você Que você amará Amor Amor que sofre e não reclama 991-2412-48 Falar com o Rico Ou também 16 992-87-9109 992-87-9109 Falar com o Alex É isso mesmo? Maravilha É isso aí Direitinho Qualquer lugar do Brasil Vocês vão É, não pode ligar pra gente Na hora do almoço Porque Ah é? E nem na hora que vai passando Vale a pena ver de novo Aí Brincadeira Eu sei da historinha Acabou que abriu o restaurante Aí eu fui lá almoçar Tava lá fechado pro almoço Então Não, não pode ligar Na hora que a gente Tá assistindo o reprise Do Prosa Café e Viola Pelo amor de Deus Ficou bom, hein? Bom demais 10% Bom demais ter vocês aqui Satisfação é toda nossa Mais um modão? Mais um modão O paixão Segura essa moda aí Do nosso Finado Goiá Que fez essa moda Que muita gente não conhece Mas quem entende de raiz De moda boa Presta atenção nessa moda Sabe o que é bom A aurora do mundo Que modão Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Sem forma de flor Estamos sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Da vida gostosa Da vida gostosa Do interior Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vim campos floridos E belos cenários Ouvi os canários No mar Calabás Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho amizade No rancho amizade Vivi a saudade No começo do fim A chuva caía Naquele tubulho Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Pois me entreguei Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Deixei a menina Com todo carinho E aquele roxinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora és a minha És minha rainha Eu sou seu rei É isso aí Maravilha Tá aí Rico e Alex Coisa boa Grande sucesso Gravado Também por Belmonte Amaraí Grande poema Do mestre Goiá Aqui com o Rico e Alex A quem eu quero agradecer E dizer Quando quiser voltar As portas estão sempre abertas Pra vocês Obrigado Ronaldo Obrigado Ao programa Prosa Café e Viola Toda a produção Obrigado A gente É sempre um prazer E um carinho Estar aqui com você Tá Você é uma pessoa humilde Que Deus Que dê essa Sempre ilumina o seu caminho Pra ser humildade Que você é isso Que é importante na vida da gente Tá E a gente agradece mais Pelo seu carinho E a sua A sua compreensão Com o Rico e Alex Aqui no programa Que é isso rapaz Compreensão Obrigado Som de qualidade desse Bom demais da conta A gente tem que A gente na vida Tem que sempre aprender um pouco Tem que sempre alcançar Mais alguns objetivos Coisa boa Coisa boa Obrigado a vocês Valeu Alex Como você disse Primeira vez você veio aqui né Primeira vez Primeira de muitos Um prazer revê-lo E volte mais vezes O adeus é necessário Pra que haja novos reencontros Se Deus quiser Uma próxima oportunidade Em breve Estaremos novamente Aqui com você Tá ok Sucesso na vida aí moçada Maravilha Um abraço a todos Tá aí Rico e Alex Bom demais Tê-los aqui Na sequência também Tem uma moça Que canta Bonito demais Da conta Já já Nós estamos de volta Com o nosso Prosa Café e Viola A moça de quem eu falei É Ale Ferraz Sai daí não O Palácio das Ferramentas de Franca É hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na Sidanca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Você sabia que o sorriso proporciona melhora física e emocional? Quer sorrir melhor e mais à vontade? Fale com o Dr. Wellington Ele traz uma nova maneira de alinhar os seus dentes É o aparelho invisível Isso mesmo Invisível Não precisa colocar nada sobre seus dentes E fica totalmente imperceptível E se você tiver falhas de dentes O Dr. Wellington disponibiliza implantes dentais e próteses sobre implantes Em Franca Na rua Líbero Badaró, 1445 no centro Telefone 3723-3957 Fale com o Dr. Wellington E sinta prazer em sorrir Jagmar, a força do aço Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante Você é atendido de acordo com sua necessidade Temos uma variedade de produtos como Aços 1020 e 1045 Aços especiais, bronze, barra chata, entre outros Cortamos chapas até 100 milímetros Corte e dobra de peças diversas Temos também venda de alumínios em chapas Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques, 1570 Vila São Sebastião, Franca Telefone 163720-9898 Jagmar, a força do aço Toca! Confecções e presentes A loja da economia Peças a partir de 12 reais Aqui você encontra roupas para toda a família Do P ao GG Feminino, masculino e infantil Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais Rua Ouvidor Freire, 1987 Em frente ao Poupa Tempo Telefone 3409-7094 Toca! Confecções e presentes Acesse www.jagmar.com.br Voltando com o nosso prosa café e viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Quero falar pra você agora da Franca Aparelhos Auditivos Onde você encontra os melhores aparelhos auditivos do mercado E também a assistência da doutora Mara Que além de fonoaudióloga Representante dos aparelhos auditivos A gente tem tudo dos aparelhos É também neurocientista E é importante ter um profissional como a doutora Mara No momento desse, né? A pessoa que vai começar a usar aparelhos auditivos Tem uma pessoa que entende todo esse sistema Além do aparelho Desse processo do cérebro De reaprender a ouvir aí Com a ajuda dos aparelhos É muito importante Eu falo isso porque eu sou também usuário de aparelhos auditivos E sou cliente lá da Franca Aparelhos Auditivos Que fica na rua Santos Pereira Número 581 no bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Certo? Então, percebeu que está com perna auditiva Faça uma audiometria Com a audiometria em mão Havendo a necessidade Dá um pulinho lá na Franca Aparelhos Auditivos Parceira aqui do Proza Café e Viola Bom, estou tendo o prazer de receber de volta aqui na nossa casa Essa moça que canta bonita E você vai poder conferir a partir de agora Estou falando de Alê Ferraz Alê, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus É um prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez no Proza Café e Viola Coisa boa, o prazer é nosso Fazia um tempinho já que você não viu Já fazia um tempo Pode voltar mais miúdo que é bom pra nós Não, vamos, vamos Sempre Já sabe como é que funciona Vamos cantar de Põe na Prozeia Vamos cantar uma moda, né? De Durval e Davi Vida pelo avesso Vamos lá Grande sucesso Deixe tudo como está Faz de conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim O maior que seja a queda Pro amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Não vou dizer Que a sua ausência Não vai machucar Que não vou morrer um pouco Ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Vai sem pressa de voltar Tem espaço pra bater As suas asas Novamente a nossa vida Que não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou da vez Se tudo terminou Não vou dizer Que a sua ausência Não vai machucar Que não vou morrer um pouco Ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar Já começa com a música alta Assim é bom demais, hein? Tá aí, Ale Ferraz Interpretando um grande sucesso Dos grandes Durval e Davi Também são parceiros aqui Do Prosa Café e Viola A dupla admirada Por tantos Aqui Brilhantemente interpretada Por Ale Ferraz Que bom Bom demais É cantar moda boa Bom demais Isso aí faz parte do repertório Faz Sempre faz parte do repertório Como é que tá? A vida tá tocando bastante Graças a Deus Eu tenho tocado bastante Todos os finais de semana Às vezes em festas Fora da cidade Tem sido muito bom Graças a Deus Tô sabendo que você esteve Lá em Guaxupé Qual sulino? Com o companheirão da gente Da comunicação Grande sulino Queria mandar um grande abraço Pra ele Ele é muito divertido Ele mandou um abraço pra você Um forte abraço Foi pra você aparecer lá de novo Nós vamos Nós vamos sim Aliás quero fazer um convite Pro sulino Vim aqui também Nós tivermos No programa dele De Guaxupé O caboclo Faz um trabalho bonito Demais da conta Engraçado Dá até dor no queijo Tanto rir Um grande Um grande artista sulino Mais um modão Mais um modão Tem na capanga pra gente Espinhos da vida Vamos lá Vamos lá Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que começar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor lhe peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Que o nosso romance Precisa parar Por favor lhe peço Por favor lhe peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Amém 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 Tá aí espinhos da vida Com Alê Ferraz Aliás Quem quiser contratar Alê Qualquer lugar do Brasil É só ligar Para 16 169 9353 2650 169 9353 2650 Ou também No escritório The Music Produções The Music Produções Do nosso querido Tiaguinho Aí é só ligar Para 16 99153 99153 4037 99153 4037 Ou também 98101 5093 98101 5093 Por falta de telefone É que você não vai perder O show da Alê Ferraz É isso aí Fica fácil de achar Além das redes sociais também Também Tem a página no Facebook Que é a Alê Ferraz O meu Facebook Que é a Alê Ferraz Também Então não tem Não tem problema ali Para poder me achar não É fácil Bom demais da conta Né Ter você aqui Já tomou um cafezinho Com nós Já rolou frosa Já rolou viola Mas farta Você cantar mais uma Que está bonito demais Escutar você cantar Vamos demais Vamos cantar mais uma moda Bonita E apaixonada Coisa boa Qual que vai ser agora? Como eu chorei Sim Grande sucesso Lourenço e Lourenço Demais Bonita demais Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Tá aí Grande sucesso de Lourenço de Loureval Aqui com Alê Ferraz Aqui eu quero agradecer muito a presença A dizer que as portas Estão abertas Quando quiser voltar É só falar Muito bom Eu que agradeço a você Como sempre Um programa maravilhoso Com músicas maravilhosas E eu quero agradecer Também ao empresário Aldemir Prado Que me convidou Para estar aqui E eu espero Que tenha vários Outros convites Se não me convidar Eu vou me convidar Para ver Se convida Que a gente já Mas eu quero agradecer Desde já Muito bom Deus abençoe Obrigado a você Você não vai embora não Vai tomar mais um cafezinho Com a gente aqui Vou sim E leve esse show Para casa Lê Ferraz Não se esqueça Desse nome Ah isso aí Queria mandar um grande abraço Para um parceirão Da gente aqui Parceria de longa data O Heraldo Lá do Palácio das Ferramentas Obrigado Heraldo Pela presença Irmão Obrigado pela parceria Também Bom demais E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial E já já Temos um caboclo Que está vindo aqui Pela primeira vez Estou falando de Gustavo Borges Sai daí não Já já Vai dar de volta com mais prosa Café e viola Jagmar Jagmar esquadrias de alumínio Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias de alumínio na cor escolhida de acordo com o seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste a água Podendo ser usado em janelas, portas, portões, ranchos ou casas de praia As peças são feitas sob medida De acordo com a sua necessidade Acesse jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Puricano Franca Jagmar esquadrias de alumínio O Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Serqueira, 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual você é especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Voltando com o nosso prosa café e viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio É, em rodízio apenas 24,99 Você só encontra aqui, mano É isso mesmo É o seguinte A casa é aberta todos os dias no horário do almoço Tá? E a noite de segunda a sábado E essa promoção de 24,99 no rodízio É válida pro almoço de segunda a sexta Tá? De segunda a sexta no almoço E no jantar de terça a quinta Tá? Ok? Agora tem uma outra promoção também imperdível E essa é válida pra todos os dias Que é um churrascaria apenas 3,99 Ah, não pode perder, né? Churrascaria apenas 3,99 todos os dias De manhã e à noite Lembrando que tem música ao vivo A gravação do Prosa Café e Viola Que começa na terça-feira A partir das 20 horas E de quarta a sábado à noite E domingo no horário do almoço O melhor da MPB Agora tem uma novidade também Dia 2 de outubro Será numa sexta-feira Vai ter a primeira roda de samba dançante Aqui no Rio Pra quem gosta de samba Do bom samba E gosta de dançar samba É, o encontro tá marcado aqui Dia 2 de outubro Na sexta-feira Primeira roda de samba Aqui no Recanto Cupim Na churrascaria Recanto Cupim Os ingressos já estão à vendas Tá? Quem se interessar É só ligar também Para o Disque Entrega Que já é conhecido de vocês É 3723-0007 3723-0007 Ou pode falar diretamente com o Antônio Carlos O celular dele Que é facinho de guardar Ó 99999-1200 99999-1200 Falar diretamente com o Antônio Carlos Que é o proprietário aqui do Recanto Cupim Primeira roda de samba dançante Dia 2 de outubro Numa sexta-feira O seu encontro tá marcado aqui Beleza? Churrascaria Recanto Cupim O requite do restaurante Com o prazer do rodízio Parceiro aqui do Proza Café e Viola Bom Tô tendo prazer de receber Né? Pela primeira vez aqui na nossa casa Ele que é francano Né? Prata da casa Gustavo Borges E aí Gustavo Tudo em paz? Tudo em paz Ronaldo Prazer aço estar aqui pela primeira vez Se Deus quiser De muitas aí Com certeza E bacana esse programa seu Podendo abrir portas aí Pros artistas francanos Né? Que hoje a mídia É muito difícil de um artista aparecer Né? Vamos deixar bem claro E eu agradeço você a oportunidade De tá mostrando um pouco do meu trabalho aqui Como você tá vindo pela